Convido agora o doutor Edson Vidigal para falar em nome da Associação Brasileira de Televisão por assinatura em UHF e ABTV. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, digníssimo relator das ações diretas de inconstitucionalidade aqui presidindo esta audiência de feliz e oportuna iniciativa. Prova maior do que o judiciário já tem suas mãos estendidas e sentimentos bem abertos para com o povo brasileiro. Houve tempos em que o controle da constitucionalidade, das leis, se fazia de forma prévia na presidência da república, quando o então presidente general, mas eleito pelo voto direto, sempre que se achava atordoado diante de alguma dúvida, convocava o seu consultor jurídico e indagava, eu quero ver o livrinho, isso está no livrinho? Indúbio pro livrinho. O livrinho era a constituição de 1946. Hoje estamos com os poderes constituídos, depois de uma Assembleia Nacional Constituinte, hoje, depois de uma longa madrugada de celibato político, em que nós, o povo brasileiro, nos erguemos e, por nossos representantes, escrevemos a constituição que se propõe a realizar no Brasil um Estado Democrático de Direito. A Constituição deixou, então, como a constituinte, digo eu, o poder constituinte, deixou, então, como seu maior legado os poderes constituídos, com esta missão, a construção do Estado Democrático de Direito. E aí estão, executivo, legislativo, judiciário. É claro que não me alinho ao pragmatismo de Bismarck, para quem não me perguntem como são feitas as leis e as salsichas, mas incondicionalidades existem, afinal, muito raramente uma lei escapa da linha de montagem no poder legislativo, em que tantos compromissos com a democracia, com o bem-estar do povo brasileiro, têm ali assento, são 81 senadores, são 513, acho que estou certo na conta, deputados, diuturnamente a batalhar no cumprimento dos seus deveres, para que o país não tenha leis a granel, mas tenha boas leis. Infelizmente, ministro Luiz Fux, esta é uma lei que, a julgar pelos inscritos na audiência pública, traz do seu bojo muitas controvérsias. Se nós aqui estamos apenas para apontar aquelas que a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura e o HF, a BTU, por nós aqui representadas, apontam. Inicialmente, no artigo 37 do parágrafo 1º e o parágrafo 11 do mesmo artigo 37, que vou me dispensar da leitura, mas que resume em síntese o seguinte. para continuarem operando junto às suas clientelas, em razão dos contratos pretéritos, as empresas prestadoras de serviços de TVA, vão ter que gastar pouco mais de 2 milhões de reais cada uma em investimentos de equipamento para que possam se mostrar adequadas às novas exigências, empresas, mas não terão direito, nenhum direito, à renovação das concessões em curso. As outras empresas, que também farão despesas de adaptação, no caso, as demais que não operam pelo sistema TVA, aquelas, sim, terão direito à renovação das outorgas. Não dá para entender. Eu entendo, porque já vi lei saída do Congresso, que o judiciário teve que intervir também, corrigindo, e até me lembro que foi o caso da extinção do Instituto de Previdência dos Congressistas. E que lá se consignou que aqueles que tinham exercido apenas um mandato, foi o caso do presidente Lula, um mandato, portanto quatro anos, e haviam contribuído compulsoriamente para os cofres da União Federal, compulsoriamente, não teriam direito à restituição. A lógica disso não se sabe, mas em tempo o poder judiciário interviu e considerou enriquecimento ilícito da União e mandou pagar. De modo que não é surpresa que uma lei, com tão boas intenções, venha para o universo jurídico, contendo também tantos vícios, tão eivada de inconstitucionalidades. E aqui, nós nos detemos afirmando a afronta ao princípio da segurança jurídica, porque impõe de forma abrupta mudanças nas regras vigentes, com repercussões extremamente negativas no patrimônio consolidado das empresas por nós aqui representadas. Patrimônio este que são empresas, não são empresas públicas, são empresas de iniciativa privada, portanto, com todos os riscos a que a iniciativa privada está sujeita neste país hoje. Essas inconstitucionalidades também alcançam o princípio da legítima confiança, que foi contratualmente assegurada aos usuários que escolheram livremente os serviços prestados por essas empresas. Ora, eminente relator, se está certo que o minuto que passa ou a hora presente e seus clamores não podem travar a chegança do futuro, também é certo que o Estado, a pretexto de qualquer novidade que a seja, não pode frustrar expectativas legítimas nem direitos em curso decorrentes dos seus próprios atos. O princípio da segurança jurídica garantido pela Constituição da República está inserido, de modo explícito também em lei anterior e vigente a de número 9.784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública, e me permito aqui lembrar o seu artigo 2º, em vigor. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, que é o que aqui se realiza, segurança jurídica. Não se está inventando. O dispositivo legal veio, sim, mas confirmando, ainda que confirmando, o que já havia sido assentado pelo Supremo Tribunal, segurança jurídica e interesse público e eficiência. São, portanto, aqui impugnados os dispositivos a seguir indicados inconstitucionais. Primeiro porque viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência inscritos na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 4º, e artigo 170, caput, inciso 4º, porque trata de restrições despropositadas ao que se conhece como propriedade cruzada. Segundo, impede, a teor do artigo 37, parágrafo 1º, contrariando, portanto, que tutela os princípios da administração pública, impede a renovação, como aqui já denunciamos, das atuais outorgas de TVA, mesmo depois das altas despesas em equipamentos a que são obrigadas as empresas para se adaptarem ao novo sistema. As atuais concessionárias confiaram em que, logicamente, haveria a renovação, tendo, por isso, feito substanciais investimentos em infraestrutura. Terceiro, na prática, obriga as empresas de TVA a uma imediata migração para o sistema SEAC, antes mesmo do término das atuais outorgas. E, enfim, afinal, não observa a necessidade do procedimento licitatório para a outorga do serviço, ignorando a sua natureza pública. Constituição Federal, artigo 21, inciso 11, combinado com o artigo 175. Peço venha para, dentre tantos luminários do direito constitucional brasileiro, lembrar esta importante observação de José Afonso da Silva. Abro aspas. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm e que as relações realizadas sobre o império de uma norma devem perdurar, ainda quando tal norma foi substituída. Realmente, uma lei é feita para vigorar e produzir seus efeitos para o futuro. Fecho aspas. Ademais disso, deve o Estado brasileiro garantir o livre exercício da atividade econômica, artigo 170 da Constituição. Os dispositivos em discussão nessa ódica, ministro relatou, ofendem o princípio da livre iniciativa, ou da intervenção mínima, ou do regime privado da prestação de serviços. No segundo império, houve no Maranhão um governador chamado Barão de Moção, que, cuja história veio provar que não precisava ser iluminado o direito, bastaria apenas ter bom senso para se ter um bom conceito da legalidade. Então, o Barão, com a sua pena, perguntava sempre antes, está de acordo com as leis? E o consultor que veio de Portugal dizia, ou está ou não está, está de acordo, Barão, com as leis? E ele dizia, então lá vai B de Barão. E aí confirmava o seu ato, mas com a consciência se estava ou não de acordo com as leis. Esta leis aqui, eminente relator, ela não se conforma com a Constituição. Ela bate de frente, ela abalroa o texto constitucional. E é para isso que o poder constituinte delegou aos poderes constituídos a competência, que só é do Supremo Tribunal Federal, de dizer onde está ou não conforme a lei maior que a lei da Constituição. E, dito isto, ao final se pede que se declare com efeito ex nunc a inconstitucionalidade contida nos parágrafos 1º e 11 do artigo 37 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011. Nossas homenagens à Paris Torelli, o Barão de Tararé, a algo do ar afora os aviões de carreira. Muito obrigado, presidente.